Música 11h30, começa agora o Jornal do FSM e confira os destaques da edição de hoje. Seminário da pós-graduação em Física ocorreu na última semana. A Páscoa promete animar as crianças na turma do WIC. Também saberemos por que a Páscoa pode ser considerada momentos de reflexão. A temporada de Caça aos Ovos está aberta no Centro de Ciências Sociais e Humanas e ainda há quadros sobre mais lançamento editor da UFSM na Feira do Livro e também oportunidades e previsão do tempo. É agora no Jornal da UFSM. Música E começou hoje o Seminário de Recepção e Integração para os Novos Servidores da UFSM. Promovido pela Progep, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, O evento busca acolher, ambientar, integrar os servidores que ingressam na instituição. Outro objetivo é conscientizar os novos funcionários sobre as suas responsabilidades, compromissos e direitos. O seminário acontece hoje e amanhã, durante todo o dia e na quinta-feira, pela manhã, aqui no Salão Mimbuí, no segundo andar do prédio da Reitoria. E uma caça a ovos escondidos está movimentando o CCSH, o Centro de Ciências Sociais e Humanas da UFSM. Isso desde ontem. E a ação chamada Páscoa Premiada distribui diversos brindos aos alunos do centro e tem despertado curiosidade. Para mostrar como funciona esta campanha, a repórter Laís Batiste conversa agora com a assessoria de comunicação do CCSH. Bom dia, Jair. Nós estamos aqui ao lado do Centro de Tecnologia e nesse período próximo da Páscoa, o Centro de Ciências Sociais e Humanas preparou uma surpresa, então, para quem circula lá pelo centro. Eu estou aqui com a Bárbara, ela é da assessoria de imprensa do centro. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Laís. Tudo bem? Tudo bem. A gente queria saber de onde é que saiu, então, essa iniciativa da caça aos ovos que o CCSH preparou para o pessoal. Bem, Laís, essa caça aos ovos foi uma campanha pensada para integrar um pouco mais os alunos do centro. Nós somos o maior centro de ensino da universidade, dividido em 11 departamentos e em 5 prédios, tanto lá no centro quanto aqui no campus. E a gente tem, então, essa dificuldade de integrar os alunos e fazer com que eles se envolvam mais com o centro. Então, a gente pensou, chegando a Páscoa, uma campanha para movimentar e fazer eles se envolverem um pouquinho mais com o centro. O que é essa campanha? A gente chama de Páscoa Premiada CCSH. É uma campanha em que a gente distribuiu ovos de papel por todos os prédios do centro, tanto aqui do campus quanto do centro da cidade. E os alunos foram convidados, então, a procurar por esses ovos. Alguns ovos são premiados e outros não. Então, é mais ou menos isso a campanha. E o que o pessoal pode esperar? O que eles podem encontrar nesses ovos? Bem, a gente conta com apoiadores externos, além da universidade, que forneceram os brindes para a campanha. Então, a gente tem desde bolsas de estudo em escolas de idiomas, temos livros que a editora da universidade nos forneceu, temos material escolar, temos lanches, enfim. É uma infinidade de prêmios que os alunos podem estar, que vão estar procurando e podem encontrar pelos prédios no centro no período da campanha. E quem pode participar? É só os alunos do centro ou quem circula pelo campus? Bom, como é uma iniciativa da assessoria de comunicação do centro de ensino, os alunos que podem participar é uma campanha, então, exclusiva para os alunos do CCSH. Os alunos têm que estar matriculados em um dos cursos do centro. Então, ela é voltada para os alunos do centro. E até quando vai essa campanha? Bom, a campanha começou na segunda-feira, quando os alunos começaram a procurar pelos brindes. De segunda à quinta-feira, eles vão procurar pelos brindes. E na semana do dia 22 até o dia 30, a gente vai fazer, então, a entrega desses brindes. Quando eles vão até a direção do centro, vão se encontrar com a assessoria para fazer essa retirada. A gente vai ter uma banca, vamos tirar fotos, enfim, vai ser uma atividade mesmo para integrar e fazer os alunos se envolverem. E mais alguma colocação? Quer fazer um convite para o pessoal participar? Bom, eu gostaria de convidar todos os alunos, então, do CCSH para procurarem, para caçarem os seus ovos. E convido também a toda a comunidade, caso queiram saber um pouquinho mais sobre o centro, queiram saber o que está acontecendo no CCSH, a gente gostaria de convidar para conhecer a nossa página no Facebook, que é facebook.com.br e sinta-se todos convidados a participar. Obrigada, Bárbara. De nada. Voltamos ao estúdio com Jair Alain. Então, ok. Obrigado, Laís. Então, é bom que os alunos do CCSH fiquem atentos quando caminhar aqui pelos prédios do centro, porque a caça aos prêmios segue até amanhã. E uma comissão de professores de Moçambique visitou ontem o UFSM. Quatro docentes da Universidade Eduardo Mondolene vieram conhecer as políticas de assistência estudantil oferecidas aqui na instituição. O grupo foi recebido pela pró-reitora de Junta de Assuntos Estudantis, a Jane da La Corte. A visita incluiu almoço no restaurante universitário, tour pelos campos e pelas instalações da casa estudante, entre outras programações. A Universidade Eduardo Mondolene localiza-se em Maputo, a capital de Moçambique. Fundada em 1962 e é uma das mais antigas instituições de ensino superior daquele país. Atualmente oferece cerca de 70 cursos de graduação e 50 de pós-graduação, totalizando 35 mil alunos. Seguimos para um rápido intervalo. Voltamos em breve com mais notícias. Lá estão 20 minutos para o meio-dia, estão vendo o movimento de carros lá no CCNE, né? Lá o fundo do USP, teve concurso em domingo, trazendo mais de 800 colegas na universidade. Dia bonito, mas está frio, muita gente espirrou hoje pela manhã, mudou as temperaturas, o pessoal que tem rinite, o outono chegando, né? Tudo isso aí. Mas daqui a pouco começa o movimento dos carros aqui na universidade. Estamos de volta então com o jornal da UFSM. E na quinta-feira passada, dia 10 de abril, o Programa de Pós-Graduação em Física promoveu um seminário. O evento reuniu alunos da graduação e da pós-graduação no Centro de Ciências Naturais e Exatas. E saiba mais sobre esse evento com a repórter Jocely Lima. O Programa de Pós-Graduação em Física da UFSM promoveu o seminário Interação, Luz e Matéria, Aplicações e Efeitos, com o professor Nelson Guilherme Castelli, no dia 10 de abril. Bom, como o título sugere, a gente basicamente utiliza técnicas que usam laser para caracterizar materiais. Caracterizar, estudar a viabilidade de aplicação de alguns materiais em áreas específicas, como células solares e produção de novos lasers. Então a gente usa laser como uma ferramenta para provar propriedades físicas de materiais. O programa busca trazer professores de diversos lugares para falar sobre os seus estudos e projetos na área da física. Em geral, os seminários são em áreas ou áreas nas quais o programa faz pesquisa, ou em áreas afins. Em geral, a gente tenta trazer sempre coisas de áreas afins, ou seja, que vão gerar, além do próprio seminário, vão ter uma possibilidade de virar uma interação mais profunda. Os seminários têm por objetivo aprimorar e melhorar a qualidade de ensino dos alunos de graduação e pós-graduação da universidade. Eles também buscam despertar o interesse no mundo acadêmico, bem como disseminar o conhecimento produzido nas diversas áreas da ciência. Hoje de manhã, muita gente espirrando, mudando as temperaturas, o clima está baixando. Então, vamos ver a previsão do tempo para hoje e amanhã com a Vitória Londra. Oi, Vitória! Oi, Jair! Hoje, amanhã, começou bem gelada aqui em Santa Maria, com uma temperatura em torno dos 8 graus e com bastante serração. Agora, o sol já domina o céu e a previsão é que ele permaneça pela maior parte do período. A temperatura agora subiu um pouco aqui no campus e está em torno dos 13 graus e a máxima para hoje é de 24 graus e a mínima de 8. Amanhã, o dia promete chuva com muitas nuvens e trovoadas ao longo do dia e pequenas aparições do sol. É isso aí! Vitória Londra para o Jornal da UFSM. Obrigado, Vitória. Vamos tomar cuidado, botar o agasalho de novo. E o Jornal da UFSM apresenta os lançamentos da editora da Universidade na feira do livro que se aproxima. Confira agora mais uma obra que o público do evento poderá conferir. Oi, eu sou José Nilton Cardoso Marchiori, professor do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Santa Maria. Estou aqui para falar sobre a minha obra Elementos de Dendrologia que vai ser lançada a terceira edição nesta feira do livro no dia 30 de abril de 2014 às 17h30, na Praça Saldanha Marinho juntamente com os demais colegas da Universidade. A obra que me traz aqui Dendrologia é o nome desta disciplina trata do estudo das árvores uma disciplina fundamental dentro da engenharia florestal pois trata dos métodos de identificação das árvores que é o nosso objeto de trabalho. É a terceira edição desta mesma obra lançada pela Universidade e é uma edição ampliada e revisada tendo em vista as grandes transformações que a ciência botânica sofreu nos últimos 10, 15 anos. Deu bastante trabalho revisar e reorganizar a obra adequando-a à nova terminologia botânica. Então, esse é o objetivo principal desta obra que é nitidamente didática e visa um embasamento teórico para o estudo científico das árvores. Também na feira do livro do próximo dia 30 eu, como organizador estou lançando juntamente com colegas uma obra chamada Viagens ao Sudoeste do Rio Grande do Sul do padre Balduino Rambo. Padre Balduino Rambo foi o maior cientista na área da botânica e fitogeografia do Rio Grande do Sul em todos os tempos. Tendo falecido em 1961 ele deixou grande parte da sua obra inédita na forma de diários, de escritos e devagar estamos reorganizando este material com vistas à publicação. E agora no dia 30 dois trechos desse diário relativos a viagens que ele empreendeu ao Sudoeste do Rio Grande do Sul Uruguayana, Quaraí, Santana do Livramento, Alegrete, Barra do Quaraí nos anos de 1941 e depois no verão de 45, 46. Então é uma obra fundamental porque o pensamento deste grande cientista está ali colocado com toda a sinceridade de um diário escrita, o calor do momento, as emoções e Rambo revela-se por inteiro nesta obra. Então realmente é uma obra importante para se conhecer a personalidade deste grande cientista e para conhecer esta faceta, esta fase importante de sua vida que foram viagens, expedições científicas, melhor dizendo, realizadas ao Sudoeste do Rio Grande do Sul já há mais de 60 anos. E agora é momento de ficarmos por dentro das oportunidades que o UFSM oferece. Por isso voltamos ao Centro de Tecnologia com a repórter Vitória Londero. É isso aí, Jair. Hoje eu vim com duas oportunidades, uma de bolsas para acadêmicos da UFSM e a outra de concursos públicos. Bom, a bolsa é no Centro de Ciências da Saúde, o CCS. Eles estão selecionando alunos dos cursos noturnos de administração e ciências contábeis. As inscrições vão até amanhã, dia 16 de abril. Os interessados devem enviar currículo látis e grade de horários disponíveis para o e-mail assessoriaccs.ufsm.com Lembrando que o bolsista selecionado deverá cumprir carga horária de 16 horas semanais. A segunda oportunidade de hoje é o concurso público que abriu seis vagas para professores na UFSM todas aqui no campus de Santa Maria. O período de inscrições começou ontem, dia 14, e vai até o dia 13 de maio. Os interessados devem se inscrever na página www.ufsm.br barra concurso. Mais informações sobre as vagas e os requisitos para ocupá-las podem ser obtidas no link do edital que está aparecendo agora no seu vídeo. Vitória Londro com oportunidades para o Jornal da UFSM. Obrigado novamente, Vitória. Bom, iremos a mais um rápido intervalo. Na volta o assunto é a Páscoa. Faltam 11 minutos para o meio-dia. O Jornal da UFSM está de volta. E uma notícia triste abalou a comunidade acadêmica do campo do CESNOR da UFSM e foi com pesar e direção aos servidores do centro comunicaram o trágico falecimento de Kimberly Kickert ocorrido na madrugada deste sábado. A Kimberly era acadêmica do curso de enfermagem do campus de Palmeiras das Missões e a direção do centro suspendeu as atividades acadêmicas de ontem no curso de enfermagem em virtude do luto. Bom, e o assunto agora é uma data carregada de significados que se aproxima. A Páscoa é um feriado religioso que pode ser oportunidade de reflexão e renovação de ideias. E para falar sobre este momento simbólico conversamos novamente com a repórter Laís Batiste que está acompanhada do padre Alexandre Miola. Bom dia de novo Laís, como é que está? Olá Jair, estamos aqui novamente no CT e agora quem me acompanha é o padre palotino Alexandre Miola que vai nos deixar uma mensagem sobre este período reflexivo que é a Páscoa, um tempo de renovação e um feriado bem importante para todos nós. Bom dia, Alexandre. Bom dia Laís, bom dia a todos os telespectadores do jornal da UFSM. de fato nós estamos vivendo um período assim muito significativo que é o período da Páscoa a Páscoa que é uma é uma celebração uma festa cristã que nasceu justamente com uma pessoa chamada Jesus Cristo e a palavra Páscoa propriamente significa passagem ou seja ele que nos deixou esta esta herança ou seja ele que passa da morte para a vida nós nesse período recordamos todo o acontecimento Jesus Cristo ou seja a sua vida aquilo que ele fez aquilo que ele ensinou tudo aquilo que ele nos deixou e que por amor a humanidade ele que foi o enviado de Deus então ele devido as resistências do seu tempo ao povo sobretudo as lideranças da sua época que rejeitaram a sua palavra a sua mensagem então ele foi levado à morte mas não ficou na morte sim ressuscitou por isso a gente celebra os cristãos celebram esta festa a festa da passagem a Páscoa da morte para a vida é uma oportunidade que todos nós que a igreja que os cristãos tem mas que toda a humanidade tem de como você já mencionava de renovação renovação para aqueles que tem fé renovação da fé mas renovação também da nossa esperança do nosso compromisso ele com certeza é uma Cristo é uma referência para todos para toda a humanidade mas especialmente para os cristãos uma referência em vida em fazer o bem em praticar o amor a justiça o perdão e a solidariedade por isso então é uma é uma festa que os cristãos com certeza celebram com bastante intensidade mas que sem dúvida é uma luz é uma serve de reflexão de inspiração e de entusiasmo para toda a humanidade que nesse tempo se volta em torno desta temática da Páscoa obrigada padre bom independente de religião então a gente deseja uma feliz Páscoa a todos voltamos aos estúdios com Jair Alain muito obrigado Laís como vimos aí então a Páscoa é um período especial principalmente para os cristãos mas esse momento também pode incentivar a solidariedade na turma do WIC por exemplo a festa da Páscoa é organizada por voluntários que eles não estão medindo esforço para tornar mais doce literalmente o cotidiano das crianças que recebem assistência aqui na instituição o clima de Páscoa já está presente em nosso dia a dia neste mês de abril na turma do WIC não é diferente uma comemoração especial promete trazer alegria aos pacientes do centro de tratamento da criança e da adolescente com câncer do Hospital Universitário de Santa Maria voluntários e funcionários estão confeccionando 150 ovos de chocolate eles serão distribuídos às crianças durante uma festa que acontecerá no dia 16 de abril e o nosso incentivo maior é que muitas das nossas crianças nunca nem viu um ovo de Páscoa então vai ter um momento musical para eles palhaços vai ser um momento além de ter a parte religiosa do renascer da Páscoa que a gente tem muito interesse de passar isso para eles também a parte festiva da Páscoa o centro de convivência da turma do WIC existe desde o ano de 2007 é aqui que as crianças tem um espaço para brincar aprender e principalmente se sentir em casa o espaço é uma ampliação do ambulatório do centro de tratamento de crianças com câncer do USMI ao mesmo tempo em que passam por consultas médicas e recebem o tratamento adequado as crianças tem a chance de participar de atividades recreativas onde eles não tem tanto contato com a doença como seria dentro do hospitalar mas aqui eles veem uma recriação onde estaria num navio dentro de um circo quando eles podiam brincar se divertir e fazer com que a doença seja bem amenizada a sua situação a turma do WIC conta com voluntários que ajudam a organizar as atividades no centro mas é muito gratificante para a gente ver o progresso deles tanto na pintura quanto no tratamento Flávia que frequenta a turma do WIC com seu filho Axel salienta a importância do lugar dia que é muito bom porque as pessoas se tratam sempre com carinho tem todo mundo faz se sentir em casa sempre não precisa ter medo é um lugar muito aconchegante eu estou me divertindo bastante assim como meu filho também é muito bom obrigada parabéns aí os voluntários do WIC maravilhoso trabalho de vocês não percam esse pique e é isso então o Jornal da FSM fica por aqui você pode enviar críticas sugestões ideias de matérias para exibirmos aqui no nosso jornal é só enviar um e-mail para tvcampus15 arroba gmail.com ou entrar em contato pelo telefone 3220 8624 voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprise às 7h30 da noite obrigado pela atenção e até lá e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto